Bem-vindo a Respostas da Bíblia Nós temos uma questão aqui Tenho ouvido através de pessoas dizendo que Jesus não é o nome do Messias Que esse nome esconde o verdadeiro nome Yeshua Só quero saber se você pode me esclarecer Eu sei que Jesus é uma transliteração do seu nome hebreu Bem, há pessoas que acreditam que nós temos que ficar com a terminologia do original hebraico Quando tratamos de nome Então, onde Jesus Cristo na Bíblia é chamado no grego Jesus Christus Então, essa tradução para o português é Jesus Cristo Mas em hebraico seria Joshua E Cristo seria Meshia ou Messiah Então, eu tenho que usar a terminologia hebraica? Agora, a Bíblia consiste em Velho Testamento e Novo Testamento E a linguagem utilizada na Bíblia é o hebraico, grego e aramaico E algumas pequenas partes em aramaico Agora, nós sabemos que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico Foi escrito em grego Nós sabemos que existem evidências externas e evidências internas Mesmo na Bíblia A uso de termos não grego no Novo Testamento Eles são traduzidos diretamente Eles são fora do grego Por exemplo O apóstolo Pedro Era chamado de Cephas Isto era maico E a Bíblia é traduzida por Pedro Que significa pedra pequena Um seixo Você sabe que foi escrito em grego Porque sempre que a palavra é usada somente Se a palavra em hebraico aparecer Como Meshia Que é traduzido Cristos Então, se a Bíblia traduziu nomes do hebraico De pessoas como Pedro Ou como Jesus Para o grego Então, certamente É legal traduzir para qualquer outra língua Também, então Eu tenho que usar o termo hebraico Quando escrevo os nomes Na Bíblia Obviamente Não Porque os tradutores gregos No Novo Testamento Não fizeram assim Mesmo na epístola dos hebreus Paulo refere-se a Jesus Cristo E não Meshia Ou Joshua Meshia Deixa-me dar um outro exemplo Se nós temos em português O Evangelho de João Em alemão seria Das Evangelho Johannes Agora, Johannes e João É o mesmo nome Johannes é um termo alemão E João é português Isso poderia estar errado? Mudar o nome? Obviamente que não Pois é o mesmo em outra língua Então, a Bíblia Explica-se por si mesma E nós estamos perfeitamente Autorizados A usar não somente nome em hebraico Mas em grego Em qualquer outra língua Porque assim é o que está na Bíblia Portanto, eu também posso fazer assim Existem pessoas dizendo por aí Que você deve pronunciar a palavra Exatamente como ela é E se você tomar o tetragrama O nome santo de Deus Alguns pronunciam Jeová Mas não existem vogais Como saber? E outros dizem Javé Mas mesmo assim usam vogais Ninguém sabe realmente como é a verdadeira pronúncia Agora, se a salvação é pela pronúncia O mundo inteiro está em apuros Como eu sei que Deus eu estou servindo? É pela pronúncia correta de seu nome? Que garante que eu estou servindo o verdadeiro Deus? Ou é pelo caráter que eu sei que ele é? Então, quando a Bíblia diz Ele é Deus e não há outro E nos ordena obedecer seus mandamentos Se você guarda os seus mandamentos E permanece na Bíblia Então, nós sabemos que servimos e seguimos o verdadeiro Deus Então, não há salvação por pronúncia A salvação continua sendo pela graça